Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinha acreditado. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o Filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvisteis do vosso Pai. Eles responderam então, O nosso Pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe então, Nós não nascemos do adultério. Temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus, Se Deus fosse vosso Pai, Vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da Salvação No início do Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus nos faz uma exortação fundamental. E diz, Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que Jesus Cristo nos chama a atenção sobre três formas de guardar a palavra de Deus. A primeira forma é guardando o mandamento. A segunda é guardando o ensinamento de Jesus Cristo. A terceira é guardando a forma de viver de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo com a sua missão. Por isso que Jesus fala, Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, a permanência nessas três formas de manifestação da palavra, porque a palavra é o próprio Cristo, nós conseguimos adentrar nesse grande mistério de unidade, para que nós possamos ser verdadeiros discípulos do Divino Mestre. E é dessa forma que nós vamos conhecendo a verdade, porque Ele é a verdade. E a verdade, ela nos liberta, porque essa liberdade que a palavra nos dá, que Cristo nos dá, é uma liberdade dos verdadeiros filhos de Deus. Por isso que nós precisamos aprender a guardar justamente essa palavra que é os dez mandamentos, por isso que eles são chamados de decálogo, as dez palavras. E Cristo é a plenitude da lei, a plenitude desses mandamentos. Por isso que a primeira forma de guardar a palavra, permanecer na palavra, é justamente assim, de guardar os mandamentos da lei de Deus. Porque uma vez que nós guardamos os mandamentos da lei de Deus, que é a lei natural do ser humano, nós estamos permanecendo naquilo que é, que a palavra criadora realizou desde o princípio, aquilo para o qual nós fomos criados. Nós estamos permanecendo naquilo que é a essência do nosso ser. Depois, nós precisamos aprender a guardar essa palavra que se manifesta através do ensinamento de Cristo. Porque Jesus, como a plenitude da lei, ele vem trazer através do seu exemplo, através do seu ensinamento, aquilo que é a verdade divina. Ou seja, ele vem trazer um verdadeiro e profundo entendimento daquilo que é a palavra dos mandamentos. Porque ele é essa palavra. E quanto mais nós vamos nos abrindo ao anúncio da boa nova do Evangelho, mais nós vamos tocando esse mistério de permitir com que essa palavra viva se manifeste no nosso próprio interior. E assim nós vamos conhecendo a doutrina, nós vamos conhecendo os dogmas e os fundamentos da nossa fé, nós vamos conhecendo aquilo que fundamenta a nossa prática cristã neste mundo. para que assim a doutrina e a moral possam estar sempre unida e nunca dissociada. Para que a teoria e a prática estejam sempre unidas e sendo manifestas através da nossa própria vida. Para que depois nós possamos permanecer na palavra, guardando essa palavra que é o próprio Cristo. Onde nós vamos guardando na nossa própria vida, a vida e a missão dele. Assim nós vamos no decorrer da nossa vida, experimentando os mistérios da sua própria vida. Ou seja, a liturgia nos dá essa grande graça o ano inteiro onde nós vamos vivendo os mistérios do nascimento, da vida pública, da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Nós vamos vivendo isso na liturgia, mas nós precisamos também aprender a viver isso profundamente na nossa própria vida. E percebendo esses momentos em que Cristo nasce na nossa vida. percebendo esses momentos que nós participamos da paixão de Cristo, do seu sofrimento para viver a sua verdadeira alegria que é a ressurreição. É assim que nós vamos aprendendo a permanecer na palavra. Também entendendo essa palavra dentro da nossa própria vida. Para que nós possamos participar também da sua missão. ou seja, dessa missão de salvar almas para o reino dos céus. É dessa forma que nós vamos permanecendo na palavra para conhecer a verdade. E essa verdade nos torna livres para que assim nós possamos viver um perfeito amor neste mundo. Esse perfeito amor que nos leva cada vez mais a dar um passo de crescimento nessa capacidade de se entregar de se sacrificar pela salvação das almas pelo bem do outro. Assim, nós seremos verdadeiramente livres porque nós não estaremos apegados a coisas dessa terra mas teremos o nosso verdadeiro tesouro no reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.